Investidores, bom dia! Este camarada renunciou ontem ao cargo de presidente da SEC do Zewa, um dos cargos mais importantes do planeta, o cara simplesmente renunciou. Mas a XRP explodiu tanto depois disso, mas tanto que animou o mercado inteiro que subiu junto com essa notícia maravilhosa da renúncia deste parasita. Pra você que não conhece esse camarada, cara, esse camarada é o Haddad do Zewa, é literalmente isso, alguém que não entende bulhufa de nada, mas está num cargo estratégico de parasita pra poder ferrar com tudo, entendeu? Então é isso. Então esse é o legítimo Haddad do Zewa. Bom, acontece que a XRP subiu bastante, mas a pergunta que eu faço pra você e eu gostaria que você pudesse responder antes de terminar o vídeo. Responda depois que você assista o restante do vídeo. Qual dos dois valeu mais apenas você ter na carteira neste ano de 2024? XRP depois da SESP Plus Absurda ou BTC? Qual dos dois valorizou mais? Vamos mais além ainda? Vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos intensificar essa pergunta. As ações da Estrategi sobem 94% no acumulado ano, enquanto o BTC chega próximo ali a 100k. Mas então intensificamos essa pergunta. Qual dos três valeu mais a pena ter na carteira neste ano de 2024? Ações da Estrategi, XRP ou BTC? Responde aí antes da gente fazer o check-up. Bom, a Estrategi BTC é brasileira, será negociada em mais de 20% globais. Olha só, eu vou repetir pra vocês aqui, isso não é uma frase minha, tá? Até mesmo porque eu não tenho conhecimento pleníssimo sobre a causa, o conhecimento que eu tenho é o que um gerente de uma corretora me falou. Então, literalmente, eu vou repassar o que ele me falou aqui, tá bom? Esse gerente me falou, ano retrasado, se você quer ter um mínimo de privacidade aqui no BR, com as tuas moedas, não se posicione jamais em stablecoins brasileira, tá? Foi o que ele me falou. Desde, eu nunca tinha adquirido a BRL, nunca. Em momento algum, eu me posicionei em BRL até o momento, e eu aproveitei que eu estava sabendo dessa notícia e daí também nunca mais, nunca na vida, eu cogitei a possibilidade de adquirir BRL pra fins nenhum. Mas aí eu não sei. Eu não sei, tá? Não sei o quanto que isso é impactante na tua convivência aqui. A justiça da China declara a posse de Bitcoin ilegal. Engraçado, né? Exatamente no momento em que o Pato Donald botou pessoas importantíssimas pra cuidar desse... Daquilo que a gente pode chamar de um... Do paraíso do stake lá no Zewa, né? Porque, afinal de contas, ele quer tornar o Zewa a capital das moedas e fazer um acumulado de BTC lá. Então, a China, vendo isso, resolveu legalizar o Bitcoin lá na China. Por que isso? Porque, é claro, óbvio, né? Os chineses, cada BTC que o chinês pega pra ele é um a menos pro Zewa. Tá entendendo? A China faz isso antes do Raposo tomar conta, tomar posse. E o que acontece? Com certeza, até que o Raposo tome posse, muitos chineses adquiriram BTC, né? Então, dando um tapa de luva aí na estratégia do tramposo. E a China expulsa o criador do Yuan Digital, suspeito de corrupção. Vocês estão entendendo o jogo aqui? Então, os caras... Olha só. Olha a continuidade dessa maluquice aqui, gente. Então, os caras foram lá e legalizar o Bitcoin e aí expulsaram o criador do Yuan Digital, que é principalmente negociação lá dos chineses, né? Interessante isso daqui, né? Bom, vamos curiosos. Vocês estão curiosos pra saber qual dos três rendeu mais? Bom, a gente já viu que a estratégia teve uma alta de 94% no acumulado total do ano, né, galera? Quantos por cento será que valorizou o BTC? Olha aqui, ó. Peguei lá, ó. Primeiro de janeiro, tá vendo a linha amarela? Então, a linha verde vai ser a régua de medição. Configurei ela pra ser a régua de medição e ela começa exatamente ali na linha amarela. E lá embaixo a gente consegue ver. Ali, ó. Segunda, primeiro de janeiro de 2024, tá? Então, a linha verde segue dali pra cima. É a nossa régua pra gente saber a porcentagem do BTC e até o momento atual, o BTC tem 128% de alta. Ganhando da strategy, né? Que tinha 94% de alta. E da XRP, qual dos dois? Com essa loucura toda que tá acontecendo a XRP. Vamos ver aqui, galera. Aqui, ó. Ó, peguei também a 1º de janeiro. Vocês podem olhar lá embaixo, ó. Lá embaixo, tá vendo? 1º de janeiro de 2024. Ó, a linha verde começa exatamente naquela barra. E a gente sobe. E a gente sobe. E a gente sobe. E a gente sobe. Deixa eu ver se tá condizente aqui. Se tá tocando, né? Tá bem... Tá até um pouquinho acima ali, ó. Tá vendo? Tá até um pouquinho acima. A ponta da flecha tá um pouquinho acima do preço, ó. Que está oscilando agora em queda, né? E a XRP, mesmo um pouquinho acima aqui, ó. Vamos trazer pra justiça. Um boboço das coisas justas. Vamos trazer bem certinho pra cima da linha. Então, ó. 125% de alta. Perdendo, então, pro Bitcoin. Então, na teoria, mesmo com essa maluquice dessa alta da XRP, valeu, por enquanto, valeu mais a pena você ter Bitcoin. Se ela ainda estivesse lá em cima, ó. No topo, lá, histórico. Daí teria 130%. Daí teria valido um pouco mais a pena ter XRP. Mas pouquíssimo, né? O Bitcoin com 128,5% de alta. Ou seja, enquanto a XRP passou a diferença, é o seguinte, ó. A diferença... Eu vou pegar o gráfico semanal aqui pra vocês entenderem. É que a XRP, ao longo do ano inteiro de 2024, se posicionou com viés baixista, né? Enquanto, nesse mesmo período, o Bitcoin fez isso, ó. Olha o viés do Bitcoin diferente da XRP, né? Viés altista. Então, quem se posicionou no Bitcoin, além de ter ganhado um pouquinho mais, por enquanto, né? Ainda teve o alívio de não estar com aquela pressão de... Ah, não vai nunca, não vou ganhar e tal, não sei o quê. E tem um outro fato agravante aqui, benéfico. É que se você entrou com um ativo, você entrou num ativo e você viu seu capital crescendo, você se sente à vontade de colocar mais capital, né? Agora, se você entrou num ativo e viu seu capital caindo, você fica meio receoso de colocar capital naquele ativo que já está caindo. O correto seria colocar ali, né? Mas a gente dá a probabilidade pra... A prioridade é pra colocar naquele que tem mais ganho, né? Enfim, são a nuances do mercado. Bom, galera, deixa eu compartilhar com vocês aqui, cara. Por falar em Bitcoin, dá uma olhada nesse aqui. Vamos botar aqui neste aqui, neste cara aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que rolou ontem. Ó, a gente fez esse gridzinho aqui no Bitcoin, ó. E pegamos o alvo 1 na mosca, 108%. Não foi só no Bitcoin aqui que a gente fez na Sunbox, olha isso. Olha que a gente fez na Sandy, olha que espetáculo. Pegamos aqui na etiqueta verde, nosso ponto de entrada, finalizamos aí com 4%, quase, 3,5%. Como a gente entra sempre 10 por 10 vezes na bancada, então são 30% de ganho aí, já dá pra ir pra praia no final de semana e sobra muita grana ainda. É, top, né? Duas operações, então, o que a gente pegou. Na verdade, a gente pegou mais, acho que foi ontem ou ontem. A gente pegou também bem-sucedidas as operações. Essa semana tá indo super bem. Sem contar as operações de esporte, cara. Quero mostrar pra vocês essa daqui, ó. Na Pou. A Matique, né? Que a galera tanto critica porque não desenvolve mais. Acho que até já fechei aqui. Já fechei, galera. Eu tenho que mostrar pra vocês aqui na... Não, não, aqui, ó. Olha aqui. Porque eu acho que já fechei aqui ontem. Será? É, fechei. Não tem problema, não. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, olha isso aqui. Pou, cadê ela? Cadê ela? Aqui a gente faz e a gente mostra. Pra não dizer que é fullerage. Aqui, ó. Olha aqui. Eu tive que printar aqui, ó. Olha o resultado aí, galera. Olha o resultado aí, ó. A gente fez a entrada em 32 e 35 e saímos aqui em 41 com a metade. 32% de lucro e em 44 também com 26% de lucro. Aqui, como vocês conseguem ver na imagem aqui, ó. É isso aí. Você poderia estar participando de tudo isso, né? Das duas, das três operações que eu mostrei, né? Daquela que a gente fez no Bitcoin ontem. Você poderia estar participando. Agora sim, voltou aqui ao normal. Você poderia até participando da sandbox que deu aquela explosão. Você poderia estar participando dessa pool aqui. Também subiu muito, né? Então, convido você pra participar. Fácil, fácil, fácil. É só entrar no site que tem na descrição aí. Nosso primeiro, nosso site aí. Entre e venha pra nossa sala VIP e participar aqui ou dessa sala aqui que vai ser a sala onde você vai pegar as mesmas operações que eu e vai conseguir botar a mesma grana na carteira que eu. Demorou? É isso aí. Bom, e tem ainda o Protocolo 75, que é o nosso treinamento que ensina você a fazer isso aqui por conta própria. Garanto pra você. Eu duvido você achar um treinamento que te ensine a ganhar grana no mercado mais fácil do que o Protocolo 75. Eu duvido, duvido. Eu compro. Se disser pra mim, ó, esse daqui é mais fácil, eu vou lá e compro. Te dou de presente. Por quê? Porque o Protocolo 75 foi desenvolvido inteirinho. Com base em algoritmos. Então você não precisa conhecer o gráfico. Você só precisa fazer o que o algoritmo tá te mandando. Se o algoritmo mandar você entrar, você entra. Se ele mandar sair, tu sai. Simples assim. Tem o segundo link na descrição aí, tá? O Protocolo 75. Super vale a pena. Você pega uma única operação que nem a gente fez aqui da Sunbox. São operações... O cara normalmente ganha aí pelo... No mínimo. No mínimo, assim. A gente tá falando de entrar com capital baixinho. Sei lá. 30 dólares. Né? 30 dólares no mínimo. 30 dólares são 150 reais, né? Se você dividir o Protocolo 75 em 12, você consegue, com uma única operação, pagar duas, três... Duas, três parcelas. Então, só se o sujeito não gosta de ganhar a grana mesmo. Valeu. Tem o link aqui na descrição, galera. Pra você tanto participar da sala, quanto você adquirir o Protocolo 75. Obrigado pela atenção. Temos junto. Bom dia pra vocês aí. Bora pra cima. Vamos ver se a gente consegue pelo menos umas duas hoje pra ir pra praia no final de semana. É isso aí. Temos junto. Tchau.